É que nasce campeão, nasceu uma caça na mão, o gente faz a vida, o gente faz esse gol! Salve sócio Tricolor, salve nação Tricolor e a todos aos que amam o Joinville Esporte Clube. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que eu estou aqui hoje, mandando essa mensagem para vocês, de que eu não vou renunciar ao cargo de presidente do Joinville Esporte Clube. Esse não é o momento de abandonar, esse é o momento de trabalhar, de buscar soluções. Estamos correndo atrás dos reforços, já buscamos um zagueiro e estamos buscando outros no mercado para que haja uma solução mais rápida possível. Não vou vir aqui, prometer ou arranjar desculpas ou procurar culpados. A minha função agora como presidente do Joinville Esporte Clube é achar soluções e resolver os problemas. Conto com o apoio de todos nesse momento delicado do Joinville Esporte Clube. Não façam por mim, façam pelo Joinville Esporte Clube. São seis jogos. Aqui nós vamos trabalhar. Um grande abraço e vamos sair dessa. E aí